Larissa e também com a doutora Natália, pra nós é um privilégio estar aqui com vocês. Larissa, por que Sul Minas Odontologia? Oi, uai, Sul Minas, porque nós queríamos homenagear os nossos estados, né? E que fosse um nome que comprovasse isso, a nossa união, a nossa parceria. Então o Sul Minas vem, porque eu sou lá de Minas Gerais, a Natália é gaúcho, então o Sul e o Minas. E com certeza já são referências aqui no Vale do Paranhana. Quais são os serviços aqui da Clínica Sul Minas? Então, nós trabalhamos com todo o segmento da área da odontologia, tá? Mas o nosso carro-chefe aqui na clínica é a ortodontia. Nós, eu e a doutora Natália, nós somos especialistas nessa área, que é que cuida ali do tratamento ortodôntico, do aparelho, né? Mas toda essa parte de implante, de clareamento, de prótese, nós estamos capacitados a fazer isso. Outra coisa, Larissa, hoje em dia, existe uma ideia, uma idade mínima pra você começar a tratar a saúde bucal? Não, não. Na verdade, o tratamento pode começar desde a gestante ali, né? Durante a gestação é muito importante fazer todo o acompanhamento ali com essa parte. E depois, desde o nascimento mesmo, até pra criança se familiarizar e perder esse medo aí todo, né? Que ainda hoje, muita gente tem medo de vir no dentista, né? Então, na verdade, é muito importante desde criança. Não existe uma idade mínima, não. Exatamente. Olha só, inclusive a questão de perder o medo. Mas aqui vocês são referência e destaque pela questão do atendimento. Gostaria que você comentasse esse fato que é muito importante pra assumir nossa odontologia. Isso. Na verdade, essa ideia foi desde o início, né? Que tem dois anos que nós estamos aqui em Parubé, justamente por conta disso. A gente queria trazer esse atendimento diferenciado, mais humanizado, né? Trazer o paciente mesmo pra dentro da clínica e quebrar esse paradigma aí que dentista é ruim, né? Não, e eu tenho certeza que não é ruim, não. Com certeza. Ainda mais sendo atendido por vocês. Simpaticíssimas, né? Olha só aí as regiões de atendimento. Vocês atuam aqui em Parubé, mas vêm clientes de toda a região? Sim, o pessoal das cidades aqui são muito vizinhas, né? Araricá, Sapiranga, Nova Artes, Igrejinha, o pessoal todo vem, sim. Certo. E quais são os outros serviços realizados aqui pela Clínica Sul Minas? Hoje em dia, muito se fala em harmonização facial, né? Aplicação de Botox. Então, nós cirurgiões dentistas, nós somos capacitados e somos autorizados a fazer esse tipo de procedimento, que também conta aqui na clínica. Certo. Tudo isso aqui em Parubé, na Clínica Sul Minas Odontologia. E agora nós temos um convite muito especial pra você, telespectador. Dessa vez com a doutora Natália. Então, queríamos agradecer a presença do Roto do Sul por visitar a nossa clínica e convidar a todos vocês a virem conhecer a clínica e o nosso trabalho também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho